Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez enchendo o saco aí da galera Hoje eu vou ensinar pra vocês como criar um memory card lá pro emulador PSX, né? Eu que já fiz um vídeo aí passado do Resident Evil, né? Resident Evil 1 Vamos lá, deixa eu começar aqui E ainda continuando com o Resident Evil Quando a gente baixou ele lá no vídeo aula passada ele não vem com memory card Então o que a gente tem que fazer? Tem que criar aqui pelo próprio PSX Vai ser isso Vamos aqui, vamos inserir o jogo Aqui, Resident Evil Então, vocês já viram como eu fiz da vez passada, né? Então fica fácil Deixa eu iniciar aí Tô começando aí, só mais um momento Vou escolher aqui a Jill Valentine Vamos lá Tá bom, eu acho que daqui já dá pra fazer já Aí vocês vêm aqui, ó Começou aí já Vocês vêm aqui em arquivo Configurações Memory cards E adiciona esse nome aqui, ó Dá pra ver direitinho aí Se não der, vocês colocam em tela cheia o vídeo Vocês colocam cards Cards, né? Cartões, né? Contra barra, né? A cd 1.cui .cui, na verdade é o... É a extensão aqui da minha imagem Lá do jogo, né? Que eu adicionei .cui, tá aqui, ó .cui Se vocês jogarem .cui Vocês põem aqui .cui Né? Eu coloquei .cui Que eu... Eu executa .cui Lá na hora da execução Então é isso, ó Cards Contra barra A cd 1.cui Beleza? Falou galera Até mais